8 horas e 21 minutos, seguindo aqui com notícias da Boa. Olha só, está também lá no Supremo Tribunal Federal aquela decisão sobre a questão do empregado público, a demissão no emprego público. Muito tem se falado sobre esse assunto nos últimos meses. A cada voto de um ministro a gente tem uma discussão a respeito disso e agora a gente vai ver aqui que a decisão do STF já foi dada para essa questão e vamos ver como ela vai se aplicar, tá? Vamos conferir. A tese foi apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. A motivação para a dispensa de empregado público precisa de fundamento razoável, já que não será exigido que o caso se enquadre nas hipóteses de demissão por justa causa da legislação trabalhista. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem necessidade de processo administrativo. Um exemplo é uma posição na empresa que tenha se tornado obsoleta. Você já não precisa mais de estenógrafo ou eventualmente você não precisará de ascensorista ou seja, tanto uma motivação que pode ser fundada no interesse, na necessidade do serviço. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do presidente do STF. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. A decisão no plenário vai servir de parâmetro para os casos semelhantes em instâncias inferiores. Os ministros definiram o tema motivados por um recurso apresentado por um grupo de trabalhadores demitidos pelo Banco do Brasil. Eles acionaram a Justiça do Trabalho na tentativa de serem readmitidos. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido por entender que empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico das empresas privadas. Olha, essa é uma questão que, de fato, merece um olhar bem cuidadoso por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar de política, hora do nosso politicando aqui no Notícias da Boa. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje o advogado eleitoral Valdílio Falcão porque ontem teve o desdobramento, a continuidade daquilo que você falou que ia acontecer, que era a decisão a respeito das chamadas sobras eleitorais. E o Valdílio vai explicar tudo para a gente, porque tem muita confusão em torno dessa decisão, né, Valdílio? Primeiramente, eu queria mostrar bem que as imagens da sessão de ontem que teve essa definição julgando inconstitucional parte, apenas parte do que estava em vigor a respeito das sobras eleitorais. E aí é que mora a confusão. Por quê? Porque sobra eleitoral é aquele cálculo que é feito para definição das vagas, as últimas vagas para as câmaras municipais, por exemplo, falando agora em relação a 2024. Aí a gente tem nesse quadro a forma de como essa sobra eleitoral calculada, ela inclui tanto o coeficiente eleitoral quanto o partidário, né, o coeficiente eleitoral é a soma dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras, tá? Entendido isso daí? Então a gente vê o que é coeficiente partidário. É o rescate da divisão da soma dos votos válidos. É outra expressão que também entra nesse cálculo aí e é fundamental. E por fim, a gente tem as sobras. Valdílio, vamos lá. O que ficou decidido no dia de ontem e o que muda a partir de agora? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente vir aqui discutir esse tema tão palpitante e tão confuso. Confuso. Já percebi que já vi cada interpretação. É, são as mais diversas interpretações que está se dando, né, exatamente em razão da complexidade do tema. Cíntia, se você me permite, eu trouxe inclusive o voto do relator que foi o ministro Lewandowski, né, A época ele era o relator da DI e antes dele sair ele votou nesse processo. Então, primeiro eu queria explicar qual foi o resultado. O resultado foi de que a maioria do STF acompanhou o voto do ministro relator. Quem é o ministro relator? O ministro Lewandowski. Então, a baliza do julgamento é o voto do Lewandowski. Então, nós temos que ir ao voto dele. Eu oriento que todos os advogados, todos os presidentes de partido, todos os partidos, entrem no site do STF, Procurem o processo da DI que foi julgado ontem e você vai conseguir localizar o voto do ministro Lewandowski. Aonde você localiza esse voto? Você vai clicar lá em sessão virtual, que foi o julgamento que ocorreu em 2023 ainda, a época. E você vai, quando você clica lá na tecla com sessão virtual, vai aparecer o número dessa DI e você clica novamente. Você vai rolar e vai achar lá o voto do relator. No voto do relator, Cíntia, me permita que eu faça umas leituras para explicar de forma bem didática, para que a gente possa entender, porque realmente é complexo. O que é que ele diz? Vamos do fim para o começo. A gente vai começar o inverso, para que entenda. O voto do relator é o seguinte. Julgo parcialmente procedente às ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, ele não acolhe todos os pedidos. O questionamento da inconstitucionalidade na lei eram dois. Era a primeira sobra, que era em relação a 80-20, e a segunda sobra, que ele chama de cadeiras remanescentes, que era a exigência de 80%. Então, eram dois pedidos de inconstitucionalidade. No julgamento, ele diz, julgo parcialmente procedente. Ou seja, ele só acolheu um dos pedidos. Aí ele fala, de maneira a permitir que todas as legendas e seus candidatos participem da distribuição das cadeiras remanescentes. Quando ele diz isso, para que todos os partidos participem da distribuição das cadeiras remanescentes, nós temos que entender no voto dele o que é que ele explicou que seria a cadeira remanescente. Aí a gente volta para o início do voto, logo nas primeiras páginas. Ele traz a explicação, dizendo que, nas eleições, no sistema de distribuição proporcional, nós temos três fases, como eu falei da vez passada. A primeira fase é a distribuição direta, que é o número do quociente eleitoral, o número de votos válidos dividido pelo quociente eleitoral. Então nós vamos achar o número de parlamentares eleitos por aquele partido. Essa é a primeira fase, distribuição direta. Nessa, os partidos têm que ter 100% e o candidato 10%. Ele chama a segunda fase e ele diz que é a distribuição por média, que é a primeira sobra. Nessa, a lei exige que os candidatos, que participam, os partidos que têm 80% e os candidatos têm que ter no mínimo 20%. E, continuando e sobrando vaga, caso haja mais vagas, passa-se para uma terceira fase. Mas como é que vai sobrar vaga? Existe a possibilidade de terem candidatos que não atingem 20%. Lá na segunda fase. Lá na segunda fase. Então eu tenho que preencher todas as vagas. Então imagine Terezinha. Vamos dar exemplo Terezinha. Na primeira fase foram eleitos diretamente 15 candidatos. Então sobraram 14 vagas. Vamos para as sobras. Na sobra, nós temos a segunda fase. Participam os partidos que atingiram os 100% mais os partidos que atingiram 80%. Sendo que nessa segunda fase, os candidatos têm que ter 20%. Então digamos que foram preenchidos 12 vagas a mais. Então nós temos 27 vagas preenchidas. Ficam duas. Ficam duas. Por que essas outras duas vagas não foram preenchidas? Porque nessa segunda fase, a lei exige que o candidato, para ser considerado eleito, daquele partido que conquistou a sobra, ele tenha que ter 20% do quociente eleitoral. E não tem mais candidato com 20%. E aí o que faz? Eu tenho que preencher, não posso ficar vago. Passa-se para a terceira fase, que o ministro Lewandowski chama de distribuição remanescente, cadeiras remanescentes. Que nós chamamos o meio jurídico de sobra das sobras, assim chamado. Essa sobra da sobra, cadeira remanescente, como disse o ministro, na lei exigia que só poderiam participar dela os partidos que atingiam 80% e que os candidatos não eram mais obrigados a ter 20%. Era o candidato mais votado. O questionamento que foi feito pelos partidos que ingressaram com essa ação de inconstitucionalidade foi em relação a essas duas fases. E o ministro, já no início do seu fundamento, ele disse de forma bem clara. Entendo que a primeira e a segunda fase encontram-se alinhadas aos princípios constitucionais que regem a matéria. Ou seja, ele está dizendo que a primeira fase do partido que tem 100% e o candidato 10%, essa exigência está ok. A segunda fase exigiu 80% e 20% do candidato também ele considera constitucional. Continua no seu voto, no parábio seguinte ele já vem e explica. Em relação à terceira fase, assiná-lo desde logo, que a distribuição das cadeiras emanescentes apenas entre as legendas que alcançam 80%, mais ou mais do quociente eleitoral, independente dos seus candidatos terem obtido 20% desse mesmo quociente, não se mostra compatível com a letra e o espírito do texto constitucional. Então, bem aqui ele já explica de forma bem clara, no início do voto dele, que a terceira fase é que ele considera inconstitucional. E assim foi feito, os outros ministros que acompanharam o voto do ministro Lewandowski, acompanharam no mesmo sentido. Ele finaliza o voto dele, que aí eu quero trazer... Aí, já que é inconstitucional, ele define como deve ser. Aí ele define como deve ser. Ele define exatamente dizendo isso, que a terceira fase, quando vai a disputar as cadeiras remanescentes, sobra das sobras, os partidos não precisam alcançar 80%, nem os candidatos precisam ter 20%. É isso que ele está explicando. A confusão que se está fazendo é que a lei foi declarada inconstitucional. Não, foi declarada parte da lei que foi declarada inconstitucional. E a parte da lei que foi declarada inconstitucional foi essa que exigiu, na terceira fase, que os partidos tenham, no mínimo, 80% para poder participar. O problema, Cíntia, na prática... O problema na prática é que eu fiz uma simulação aqui, Terezina, até compartilhei com você e com alguns vereadores. Terezina, ela dificilmente chegou na terceira fase. Na simulação que eu fiz, ela não chegou na terceira fase, não chegaria na terceira fase, precisaria de mais nove vagas para chegar na terceira fase. Então, é difícil que Terezina chegue na terceira fase. Então, para você, a definição vai ser logo na segunda. Então, assim, não tem nem essa terceira, que foi motivo desse julgamento ontem. Sim. A terceira fase, normalmente, ela acontece nos municípios menores. Basta a gente observar quem foi que entrou com as ADIs. Os estados que estavam questionando eram os estados que tinham oito deputados federais, Cíntia. Era Distrito Federal, Amapá. Esses estados que tiveram maiores problemas em razão do número menor de cadeiras e o cálculo atingir esses estados. Então, nessa projeção, a gente imagina que alguns municípios menores, com menos representantes na Câmara, é que possa alcançar a terceira fase. Entendi. A confusão que está sendo feita, e é sobretudo em Terezina, ontem eu vi em um grupo de WhatsApp, onde tem vários políticos, cada um dizia uma coisa diferente. E você acredita que essa desinformação vai acabar prejudicando algum partido político ou candidato? Qual é a orientação que você dá? Cíntia, por isso que eu fiz questão de trazer o voto do relator. E peço que todos que tenham dúvida, que todos que atuam no mundo político e vão participar das eleições, entrem no processo. Entrem no processo, peguem o voto do ministro Lewandowski, leiam ele atentamente, façam suas marcações e observem que ele diz de forma bem clara. Primeira fase, segunda fase é considerada constitucional, a terceira fase é considerada inconstitucional. Então, observem o acórdão, eu acredito que saia também ainda no período da janela, Cíntia, para deixar bem claro. Então, ontem saiu a certidão do julgamento. Então, quando a gente lê somente a certidão, gera realmente uma confusão. Então, por isso eu recomendo que todos peguem o voto do relator e estudem o voto do relator. Que lá estão todas as respostas, né? Lá estão todas as respostas. Tá. Então, na sua avaliação, não é nem avaliação, na verdade você fez projeções com base em resultados e essas projeções levam a crer que, no caso de Teresina, sequer se chegará a esta terceira fase. Então, como seria a definição aqui em Teresina se realmente não chegar na segunda fase? Só aquelas duas situações, a eleição direta e aquela segunda, né? Que é o cálculo de 80% do coeficiente eleitoral e mais os 20% de cada um. Isso, perfeito. Pronto. Aqui, Teresina, eu sendo dirigente de um partido, eu me prepararia para a primeira e a segunda fase. Eu não contaria com a terceira fase. Eu não faria uma projeção para uma eleição com a terceira fase. Eu tinha que preparar o meu partido para que ele alcançasse 80% ou mais do coeficiente eleitoral e que os candidatos tivessem pelo menos 20%, os primeiros candidatos. Entendi. Isso significa, Valdir, a gente até já falou sobre isso nada outra vez, mas como é um assunto assim de grande interesse para os partidos e candidatos, e eu vejo que cada vez que você explica, tem muita demanda de pessoas que pedem o vídeo e tal. Eu queria entender o seguinte, então, isso significa que para se conseguir uma vaga na Câmara Municipal de Teresina, vai ser necessário ter mais votos do que na última eleição? Vai ser necessário mais votos do que na última eleição. Eu estava conversando com uns amigos, Cíntia, e a gente fazendo exatamente essa projeção. Então, tem partido que imagina o seguinte, ah, na primeira fase tem que ter 10%. Então, estão projetando o coeficiente eleitoral de 15 mil votos. Então, vai ter que ter 10%, 1.500 votos. E aí, na sobra, a gente briga por mais uma vaga. Para aí, amigo, se o primeiro lugar, você está projetando que ele tenha 1.500 votos, que é 10%, o segundo colocado tem que ter mais de 1.500, porque ele tem que ter 20%. Então, o segundo colocado, ele teria que ter 3 mil votos. Então, o segundo não vai ser o segundo, o segundo vai ser o primeiro com 3 mil votos. E o seu segundo, que teria 1.500 votos, ele não vai entrar na segunda fase, porque ele tem que ter 3 mil votos. Isso se ele for para a sobra. Se o partido estiver pensando, se o partido estiver com o pensamento de que ele atingindo o quociente eleitoral com 15 mil votos, então, vamos imaginar 20 mil votos, então, com 20 mil votos, ele elege 1 direto. Esse 1 direto, ele tem que ter 1.500 votos no mínimo. Ele vai disputar uma sobra, com boas chances. Só que esse segundo colocado, ele tem que ter 3 mil votos. É isso que ele tem que entender. E isso é mais do que na última eleição. É mais do que na última eleição. Então, não vai ser fácil. Vai ser uma disputa bem acirrada. Por isso que os partidos têm que analisar, refletir, conversar com os seus filiados, que pretendem ser candidatos, os filiados com menos votação, conversar, peguem o voto, analisem e vejam se realmente é isso que eu estou dizendo. Reflitam e traçem sua estratégia. Uma estratégia que inclua, como a gente também já mencionou, candidatos que têm um potencial de voto. Com certeza. Como eu disse na última vez. Cíntia, na eleição passada era 150% do número de vagas. Então, nós até fizemos aquela projeção, né? 29 candidatos, com mais 150%, então, vamos aqui, daria 44 candidatos na eleição passada. Então, eu tinha mais gente para conquistar mais votos. Nessa eleição, eu saí de 44 candidatos para 30. Então, o partido está perdendo 14 candidatos. 14 pessoas que conquistariam votos para ajudar a somar, para eleger mais gente. Então, eu tenho que ter qualidade nos candidatos, porque são candidatos com muitos votos, e quantidade, eu não posso deixar de ter um candidato. O ideal é que eu tenha... A chapa tem que ser completa. O ideal é que eu tenha 30. Sim. Porque eu perdi 14. Então, na eleição passada, eu podia me dar o luxo... Podia ter 40 candidatos. Eu poderia me dar o luxo de ter 35. Só que nessa, faz falta 5 candidatos. Porque 5 candidatos são 5 mil votos, um exemplo. Cada candidato de mil, ou então, um candidato de 500 votos, são 2.500 votos. Tudo se soma no resultado final. Muito bem, é isso então, Valdílio. A explicação dada, e acho que tem muita confusão, porque, de fato, ontem, logo depois do final da sessão, já teve muita gente trazendo as suas análises, e eu realmente percebi como cada um pensou uma coisa diferente. É impressionante, é impressionante. Então, agora está definido, não tem mais para onde ir. Sobre sobra, está ok, não é? Sim. O STF bateu o martelo. Para mim ficou bem claro o posicionamento. Por isso que eu faço questão de dizer, inclusive, onde está o voto, e como conseguir o voto, para que todos possam analisar. Tá bom. Teve aquelas também 12 resoluções. Queria só te perguntar, aproveitando a sua presença aqui, rapidamente, o que você achou desse trabalho que a Justiça Eleitoral fez, sobretudo, para tentar controlar o uso da inteligência artificial, Valdílio? Cíntia, é assim, é muito bem visto por todos nós que atuamos com o direito e por todos que atuam nas eleições, todos os atores da eleição. Essas últimas eleições que a gente vem atuando, que vem advogando, você como jornalista, como eleitora também, é triste a gente ver os ataques, atingir a honra das pessoas. As pessoas acham que a internet é um mundo sem lei. E, Cíntia, com a inteligência artificial, isso potencializou de uma forma que eu assistindo a análise de especialistas de tecnologia que atuam com inteligência artificial, eles conseguem imaginar o que a inteligência artificial pode projetar só daqui a três, até três, quatro meses. Eles não conseguem imaginar o que a inteligência artificial é capaz de fazer daqui a seis meses. Nossa! Do potencial da força da inteligência artificial. Então, essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que veio para controlar, para coibir a utilização da inteligência artificial para o mal, é perfeita, é espetacular e merece aplauso de todos nós. O que todos têm que entender é que o TSE, a Justiça Eleitoral, ele não proibiu o uso de inteligência artificial. Ele, de forma clara, ele diz que o candidato que se utilizar de inteligência artificial, ele tem que dizer para o eleitor, ó, nessa propaganda eu estou utilizando inteligência artificial. para que o eleitor saiba que, naquele vídeo, a inteligência artificial está sendo utilizada. A proibição que se está fazendo para o uso da inteligência artificial é aquela para atingir a honra dos candidatos, para trazer desinformação, para trazer desinformações de atos antidemocráticos, para atingir a honra da Justiça Eleitoral, para atingir a honra dos candidatos, apenas para o mal. Esse uso de inteligência artificial é proibido e os candidatos que utilizarem, sim, a Justiça Eleitoral já diz, serão caçados. Serão caçados. É, vai ser, de fato, uma tentativa do tribunal, um desafio enorme, uma tentativa de barrar esse uso da inteligência artificial. Obrigada mais uma vez, Valdir, pela disponibilidade. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. A gente continua falando de política aqui no programa, com o Franz Teixeira, que estará conosco em alguns instantes, para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso quadro. Você, que está com a gente, pode participar do programa. Nosso número de WhatsApp é o 2107-3003. Deixei eu trazer um áudio aqui do Muniz, lá da Santa Maria da Codip. O jobs é um áudio aqui do ciclo. Música Música